JOSUÉ CAPÍTULO 12 São estes os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram. Versículo 1 Este capítulo apresenta o relato das conquistas de guerra tanto de Moisés quanto de Josué. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram dois reis, Seom, rei dos Amorreus, e Og, rei de Bazan. Já sob a liderança de Josué, Israel feriu trinta e um reis. Mas para que deixar listadas as vitórias alcançadas? Porque Deus faz questão de mostrar as vitórias de seus filhos quando estes os servem. Como poderia um povo não acostumado com a guerra, despreparado, com armamento muito aquém dos povos que habitavam Canaã, inferior em número comparado aos exércitos daqueles povos, obter vitória após vitória, somente pelo poder de Deus. O Senhor os entregou nas mãos de Israel. Josué capítulo 11, versículo 8 E as cidades mais suntuosas e poderosas da época foram reduzidas a montões de ruínas. Todo filho de Deus possui batalhas para enfrentar. Todo aquele que busca servir ao Senhor de coração encontra resistência, conforme advertiu o apóstolo Paulo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12 Israel teve provado a sua fé em cada conflito enfrentado. O Senhor permite que sejamos lançados na fornalha, mas Ele promete três coisas se nele confiarmos. Estar conosco, Mateus capítulo 28, versículo 20 Nos livrar do fogo, Isaías capítulo 43, versículo 2 E que a fornalha tem prazo de validade limitado, resultando em uma recompensa eterna. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Segundo a Coríntios capítulo 4, versículo 17 Salmo 121, versículo 17 Confie em Deus, deposite nele a sua força Como Moisés e Josué, sejam bem-aventurado Bem-aventurado o homem cuja força está em ti Salmo capítulo 84, versículo 5 Estamos vivendo em momentos decisivos Como nos dias de Noé, o Espírito de Deus não agirá para sempre no homem Gênesis capítulo 6, versículo 3 Acima de guerras entre nações, os conflitos de Israel tinham o objetivo de erradicar o pecado de Canaã Não era desejo do Senhor que aquelas multidões perecessem, mas apegando-se ao mal Foram destruídas com ele Que nas horas finais deste grande conflito façamos parte do exército do Deus vivo Um exército que tem tudo em comum Atos capítulo 2, versículo 44 Estejam preparados Vocês lutam contra algo muito maior que vocês Aceitem toda a ajuda que puderem Toda a arma que Deus providenciou Para que no fim da batalha Vocês ainda estejam de pé Efésios capítulo 6, versículo 13 Bíblia a mensagem Vigiemos e oremos Bom dia, exército do Senhor Rosana Garcia Barros